Salve, salve, amigas e amigos do Mosaico! Estamos aqui em São Paulo, perto da Paulista, inclusive, para mais um super quadro do Waze e Charlotte. Eu vou lançar um desafio pra vocês aí de casa. Vocês estão ouvindo esse som aqui? DJ Rodrigo, solte o som! Quero saber se vocês sabem qual língua está sendo cantada e eu vou perguntar pro pessoal da rua se eles sabem. Você é de casa? Vem comigo! Bora! Você sabe que língua é essa que tá cantando aqui? Que língua é essa aqui, ó? Já ouviu essa língua ou não? Tá! Qual língua está sendo cantada nessa música aqui, ó? Passiu, vai, eu passi! O veneno está pensando, ele está vendo as opções que passam na cabeça dele. É quase hebraico, mas não é, é Yiddish. O nome Yiddish vem do termo alemão Yudish, que se referia a qualquer característica judaica. Estima-se que o Yiddish surgiu entre os séculos 9 ou 10, quando uma grande onda de imigrantes judeus se fixou na atual Alemanha. Eles adotaram a língua de origem alemã e acrescentaram vários outros elementos, entre eles, o hebraico. A língua Yiddish foi um importante meio pelo qual a cultura judaica floresceu na Europa. Ah, tá mais pra hebraico mesmo. O som me lembra uma mistura de línguas. Bota, você fez em espanhol, né? Espanhol? Ó, já falaram francês, agora o Severino falou espanhol, mas não é. Íris? Muito bom. Uma história curiosa, durante a Segunda Guerra Mundial, o pai do nosso senhor mosaico, Siegfried, produzia o programa diário Hora Israelita, que costumava tocar músicas em Yiddish. Em 1943, agentes da censura ameaçaram prendê-lo sob a alegação de estar divulgando o idioma dos nazistas pelo rádio. Ao esclarecer que aquela língua não era o alemão, o pai de Francisco foi liberado, mas, a partir de então, passou a tocar somente músicas instrumentais. Obrigado, Super DJ Rodrigo, pela trilha sonora. Mais um ex-echelote concluído com sucesso. Praticamente ninguém descobriu qual que era a língua. Enfim, espero que vocês de casa tenham curtido. A gente já está de volta pro Mosaico. Até o próximo episódio. Valeu, turma. Tchau, tchau.